Nessa manhã eu tenho uma apresentação muito especial para fazer, gente. A nossa mãe, né, a pastora Dulce, está presente no culto, está aqui conosco. Glória a Deus, Deus é bom, não é verdade? Glória a Deus, aleluia! Nós agradecemos a Deus pela vida dela, e nós louvamos a Deus pela presença dela essa manhã. E ela que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Eu não faço igual a paixão da Luzia, né? Tem que ter um tecido? Amém! Que eu não poderia deixar de vir aqui. Muita saudade, muita, muita, muita. Coração apertado de saudade. E aí eu falei, não, domingo eu vou estar lá. O meu lugar está ali reservado. E é muito bom ver vocês, a participação, a alegria, músicas novas. Gostei das músicas. Está tudo novo, né? Amém! Graças a Deus, para melhor. Amém! Vocês estão lindas, viu? Amém! Então, nessa manhã, a palestra é exclusiva para homens. Os homens presentes podem ir para lá, né? O Santuário Térreo. E aqui a palestra é exclusiva para mulheres. E vai ser ministrada pela pastora Luiziana, nossa amiga. Amém! Deus abençoe a igreja. Amém! Já traz a gente para o público chorando, né? A Dulce, pastora Dulce, é minha amiga de mocidade. São, assim, uns 40 anos de amizade, é muita coisa, né? E nosso Deus é um Deus de família. Então, a família da pastora Dulce, é amiga, é cúmplice da família do meu esposo. Uma família amiga da outra, acompanhando durante tantos anos. Quando eu estava aqui a Leilani com o filhinho, né? Com o netinho da pastora Dulce, eu estava olhando e estava emocionada. Lembrando do pastor Haroldo. Lembrando de tantas coisas que já se passaram. E tantas coisas que viram. Pode sentar. Por favor. Para mim foi lindo eu chegar ali no gabinete e ela me receber. Eu já chorei ali dentro, agora chorei de novo. Porque a Dulce, vocês me dão a liberdade de chamar de Dulce? É uma guerreira. Amém? Amém! É uma guerreira. Amém! Que não se entrega. Amém! Que batalha até o fim e tem a vitória. Amém? Glória a Jesus! Amém! Glória ao Senhor! Você sabe que o exemplo de vida é o maior ensinamento para a gente e vocês têm aqui. Amém! 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 perdão, que a tua misericórdia cubra todas as nossas famílias, ó Deus que ninguém fique de fora da bênção Senhor, ó Pai que essa igreja seja fortalecida no teu amor, ó Deus eu me coloco aqui nas tuas mãos como um vaso, um instrumento Senhor, pois eu sou humana, eu sou limitada, mas tu és ilimitado Senhor, que o teu amor, que o teu poder, que a tua sabedoria, que o teu ensinamento da palavra possa fluir através de mim pela tua misericórdia e que vidas aqui sejam edificadas, que saiamos daqui transformadas ainda mais e mais abençoadas em nome de Jesus, amém, amém, glória ao Senhor, nosso Deus é um Deus de família, quando a gente observa toda a Bíblia, desde os primórdios, né, desde Adão e Eva, o Senhor criou a família, porque o homem não podia estar só, e ele fez a mulher como ajudadora idônea, e para ser um ajudador idônea, ele colocou um ingrediente na gente, diferente, sabe, os homens são maravilhosos, mas tem algo em nós que eles não têm, e é essa misericórdia, vocês sabem, né, tem aquele texto que diz assim, bondade e misericórdia, certamente me seguirão no Salmo 23, bondade representa o homem, misericórdia representa a mulher, porque a mulher, ela tem a capacidade de ser mãe, mas tudo bem, capacidade de gerar uma criança dentro do ventre, capacidade de carregar essa criança há nove meses, mas você que ainda não é mãe, ou você que não foi mãe, saiba que o Ministério de Mãe vai muito além do que o de gerar uma criança dentro de si, é a capacidade de gerar vida no outro, essa é a capacidade que a mulher tem, capacidade de influenciar, de abençoar, de transformar, de fazer levantar, de fazer crescer, e isso é o que a mulher faz, por isso que o homem não podia ficar só, ele precisava de uma mulher do lado dele, para ajudá-lo a chegar onde Deus quer que ele chegue, é matriciar, a mulher, ela tem uma matrizidade, nós aqui, mas Deus deu uma capacidade para ela, dela matriciar, de ela gerar no outro, então é por isso que a Bíblia em Provérbios 14, versículo 1 diz o que? A mulher sábia edifica a sua casa e a anécia com as suas próprias mãos o destrói, quer dizer, mas nós não estamos falando apenas de família, homem, mulher e filhos, família, existem vários tipos, talvez você já tenha construído uma família e hoje você seja uma pessoa viúva, hoje a tia Thelma não pôde me acompanhar, porque ela estava recebendo a netinha dela lá em casa, a netinha de 40 anos, com os bisnetos, e ela não me acompanhou, mas a tia Thelma, ela foi casada, é viúva, teve dois filhos, os dois filhos já morreram, então hoje ela só tem as noras, uma neta e dois bisnetos, a família é dela, hoje é essa, há mulheres que não se casaram e que não constituíram a família nesse padrão, de homem, mulher, filhos, mas você tem família, você tem irmãos, a Bíblia diz que a mulher mulher que é estéreo, Deus a fará viver em família, então nós estamos falando de família de uma forma geral, você mulher, você edifica a sua casa ou você destrói a sua casa, mas eu quero dizer para você que você tem a capacidade, todas nós temos a capacidade de edificar, amém? Infelizmente também de destruir, então por isso que a gente precisa ter sabedoria de Deus, é nesse sentido que eu gostaria que a gente falasse, que a gente conversasse hoje, porque a esposa, a mãe, a avó, a bisavó, a irmã, a filha, a amiga, nós temos essa capacidade de matriciar, nós temos a misericórdia, misericórdia é a capacidade da mulher, não apenas nesse sentido que a gente conhece de misericórdia, não é pena, misericórdia é muito mais forte do que pena, é você olhar e você se colocar no lugar, e você abraçar aquela pessoa, abraçar aquela vida, você derramar o seu amor, mas a misericórdia, além de tudo, ela constrói, ela edifica, ela levanta, e isso você tem, amém? Glória a Deus, glória a Deus, né? O texto áureo do congresso, vamos lá rapidinho, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, amém? Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, é que quando Jesus entra na nossa casa, tudo pode ser transformado, né? Então, o que eu quero que a gente pense, que não importa a realidade de vida, que você tenha tido no passado, não importa a realidade de vida, que você viva hoje, se você permitir que Jesus entre, seja o Senhor da sua vida, e o Senhor da sua casa, Ele vai transformar toda essa realidade, amém? Eu nasci num lar, em que com dois meses de nascida, o meu pai foi comprar cigarro e não voltou mais, e eu era a quarta filha, a última de quatro irmãos, e minha mãe criou quatro filhos sozinha, e ela não era crente, mas era uma mulher de caráter, uma mulher lutadora, uma mulher batalhadora, criou os quatro filhos, e só aos 40 anos dela, é que ela conheceu Jesus, veja bem, 49 anos, ela aceitou Jesus, né? Eu e minha irmã aceitamos Jesus primeiro do que ela, naquele mesmo ano, nós aceitamos Jesus. Quando Jesus entrou na vida dela, foi importante, porque ela tinha tantas amarguras no coração dela, e Jesus curou aquelas amarguras, e ela serviu ao Senhor, ainda durante 18 anos, aí faleceu, né? Mas ela teve a bênção de conhecer o Senhor. Mas, ou seja, eu cresci num lar, que minha mãe teve que morar na casa da minha avó, eu vivia com os meus tios, um lar totalmente desestruturados. Um lar, onde não havia ordem, não havia organização de família, como a Bíblia nos ensina. Eu não sabia o que era uma autoridade de pai, quer dizer, eu tinha a referência do meu avô, mas o meu avô morreu em 1968, eu tinha sete anos de idade, depois eu não tinha mais a figura do meu avô, né? Meus tios dentro de casa, uma casa com 14 pessoas, vocês fazem ideia da loucura, né? E a sociedade derrubando padrões de vida, padrões morais, né? Eu cresci vendo pessoas da família tendo vida sexual fora, fora de casamento. Eu vi, eu cresci vendo tios casados, que tinham amantes. E aquilo tudo, pra mim, que fui crescendo, parecia tudo muito comum, tudo muito normal. Mas o Senhor, Ele foi guardando a minha vida. Aos 17 anos, eu conheci o Senhor. O Senhor me salvou, graças a Deus. Eu ainda, uma moça casta, né? Já tinha tido namoradinho, mas graças a Deus, namoradinhos bobos, coisas simples. Eu não tive relacionamento sexual, nem aqueles namoros muito queijos com os meus namorados. Graças a Deus. Deus me deu esse privilégio. Mas mesmo que eu tivesse tido, ou se você teve, Não importa, quando Jesus entra na tua vida, Ele te dá uma nova santidade. Amém? Então, eu, na minha casa, era do tipo assim. A gente chegava, a minha avó estava sentada, ela levantava para as pessoas se sentarem. Vocês estão entendendo? Eu estava tomando café, a minha avó me servia. A minha avó nordestina, ela maravilhosa. Tudo ela me servia. E eu me lembro que quando eu comecei a namorar o Aluísio, né? O pastor Aluísio, Ele dizia assim, Luiziana, aqui as coisas estão meio invertidas. Porque a sua avó é que tem que ser servida, É que tem que ser honrada. Quando a gente senta, ela... Quando a gente chega, ela levanta para a gente sentar. É o contrário. É ela que tem que ficar sentada e a gente tem que servir. Então, ele foi uma pessoa que começou a trazer valores que ele recebeu na família dele, que já eram gerações e gerações de pessoas no Evangelho. Quer dizer, assim que eu conheci o Senhor, eu comecei a aprender a ser obediente à minha mãe. Em 17 anos. Né? Uma experiência interessante. Eu me converti na Igreja de Nova Vida de Botafogo, em abril de 1979. E... Na hora que o pastor Valmir Coen fez o apelo e disse, Se você quer aceitar Jesus como seu salvador, Fique de pé. E eu me levantei e eu chorava, chorava. E eu disse assim para Deus, Senhor, duas coisas eu quero te pedir. Se essa experiência que eu estou tendo hoje é real, eu quero que tu limpes a minha boca. Porque eu era uma jovem que de dez palavras, eu acho que seis eram palavras feias. E quatro eram palavras normais. E eu não conseguia controlar aquilo. E eu falei, Senhor, limpa a minha boca. Mas eu não sabia o que eu estava pedindo, era limpa meu coração, né? Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E outra coisa eu pedi, Senhor, porque a minha mãe dizia, isso aqui é acrílico. Eu dizia, não, é plástico. Minha mãe dizia, isso é vermelho. Eu dizia, não, é vinho. Ela dizia, isso aqui é cinza. Eu dizia, não, é grafite. Ela dizia, hoje vai chover. Eu dizia, não, hoje vai fazer sol. Tudo que minha mãe dizia, eu era contra. E eu não conseguia, eu amava a minha mãe. Depois a gente brigava, eu ia, corria, pedia perdão. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Né? E ela perdoava. No outro dia era a mesma coisa. Então, mesmo eu não sendo crente até aquela data, eu quando ia dormir, aquilo me doía. Por quê? Porque aquilo não é o formato que Deus planejou. Deus planejou isso que nós lemos. Parem pai e mãe. E eu não honrava a minha mãe. Eu não obedecia a minha mãe. Então, por isso que quando eu ia deitar, eu me sentia culpada. Eu me sentia incompleta. Eu me sentia mal. E na hora da minha entrega a Deus, eu falei, Senhor, que eu mude para com minha mãe. Eu não entendi o que eu estava pedindo, que eu me converta para minha mãe. Né? Porque a palavra de Deus diz que os filhos se converterão aos pais. e os pais aos filhos. Né? E eu me converti para minha mãe. No sentido de eu amá-la e respeitá-la. Então, eu comecei a respeitar minha mãe. E a mudança foi tão radical que dois meses depois ela estava na igreja. Porque ela viu mudança em mim e na minha irmã. Certo? Então, o que que acontece? Voltando ao Aloysio, né? Quando eu comecei a namorar o Aloysio, isso já foi três anos depois. Eu tinha 21 anos. Eita, faz as contas. Quatro anos depois, com 21 anos. Porque ele veio de uma família estruturada. E eu não. Então, na minha cabeça, a minha avó me servia, era o certo. Mas não era. O certo somos nós, mais jovens, honrarmos os mais velhos. Sobretudo, nossos pais. Amém? Então, comecei a aprender com ele. Agir diferente. E por que que eu estou falando isso com vocês? Porque existem duas formas da gente aprender na vida da gente. Existe uma forma que é errando, reconhecendo o erro e modificando, ou então a gente ouvir um conselho e a gente acatar o conselho antes da gente errar. E em Tito, capítulo 2, diz assim, que as mulheres idôneas, elas orientem as jovens mais moças, as mulheres mais moças, mais jovens, a amarem os seus maridos e aos seus filhos. E que isso, diante de Deus, é bom. Então, eu já estou, esse ano vou fazer 57 anos, eu já estou nessa leva de mulheres aí, mulheres idosas, já estou entrando, estou chegando, que sejam idôneas para a gente ensinar. E eu aprendi muito com a minha sogra, que também a pastora Dulce aprendeu. A gente estava falando de famílias e da cumplicidade das nossas famílias. A pastora Dulce, não sei se ela lembra, mas a minha sogra apresentou o pastor Orodo para você, você lembra disso? Ela já estava trabalhando na escola dominical, a pastora Dulce, e ela disse, eu tenho um rapaz maravilhoso que você precisa conhecer. Pronto, não precisa dizer mais nada, né? Casou, teve esses três filhos lindos, abençoados, e agora os netos e os frutos vão seguindo, né? Então, a bênção. Então, a minha sogra era uma mulher sábia, porque tem gente que não dá bons conselhos, mas quando você vê alguém que dá bons conselhos, fica ligado. Amém? Com certeza os pastores da igreja, com certeza os obreiros, as pessoas idôneas, né? Que os pastores recomendam, uma amiga, um amigo, lá para eles, um amigo, né? Amigo lá para os homens. E você, uma amiga, que tenha bom testemunho de casamento, de santidade, ouça os conselhos, porque muitos erros a gente evita se a gente ouvir. Amém? A gente é abençoado e a gente deixa de errar. Então, eu queria que a gente abrisse aqui no Salmo cento... cento e vinte e oito, né? Eu queria que a gente tivesse em conta três coisas importantes, certo? Você pode ter uma família totalmente entregue ao Senhor, né? Seja uma família constituída de esposo, esposa, filhos que frequentam a igreja, né? Você se casou na igreja, isso é uma benção maravilhosa. Você pode ter uma família em que você já teve a experiência com o Senhor e talvez alguns familiares teus não conheçam o Senhor, né? Então, você ainda está, assim, esperando a promessa, porque a palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e toda a tua casa. Amém? Então, é promessa de Deus e Ele vai cumprir. Agora, também existe a possibilidade de que hoje você esteja entrando aqui e ninguém na tua casa conheça o Senhor. Ou talvez o teu marido conheça, esteja lá embaixo e ele pediu a você, vai hoje ao culto que vai ter uma reunião especial para mulheres. E talvez o teu marido conheça o Senhor e já teve uma experiência com Ele e você ainda não teve. Mas o que eu quero dizer para você é que não importa o que você precisa saber é que Jesus é que faz a diferença. Porque se eu frequento a igreja, o meu marido frequenta, meus filhos frequentam e eu não permanecer no Senhor, acabou. Agora, se eu permanecer no Senhor, glória a Jesus. a diferença é o Senhor. Se eu não conhecia e conheci e tem pessoas da minha família que ainda não conhecem, eu permaneço no Senhor e o Senhor será fiel comigo. E se eu hoje estou vindo a primeira vez à igreja e eu estou tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus, eu posso hoje, né? Você pode hoje dizer, Jesus, eu quero sair daqui entregando a minha família no teu altar e o Senhor vai fazer a diferença. Amém? Porque Jesus é que abençoa, Jesus é que garante a felicidade de uma família no nome de Jesus. E aqui esse Salmo 128 ele começa desse jeito, olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos pais sobre Israel. Amém? Então, a benção vem pelo Senhor. A benção vem pelo Senhor. Quando o homem teme ao Senhor, a sua casa está escrito aqui a promessa de Deus. Né? E eu falei ainda há pouco que a mulher sabe edifica a sua casa, que ela tem a capacidade de matriciar, de edificar, de elevar, de engrandecer, de completar. E, então, nesse ponto, eu quero fazer um parêntese, né? E dar alguns testemunhos, né? Testemunhos de vida, testemunhos bíblicos também, para que a gente possa se colocar no lugar de mulheres que tomaram a atitude certa e que foram abençoadas por Deus. Certo? Olha, eu vou começar falando de Sara, né? Sara, esposa de Abraão, ela era uma mulher que a Bíblia diz e diz também no Novo Testamento, que ela chamava o marido dela de Senhor, né? Meu Senhor, isso era naquela época, né? Porque hoje em dia, se o seu marido chegar em casa, você começar a chamar ele de Senhor, depois, à noite, não, né? Não rola, né? Não dá, não dá. Você, meu amor, está tudo bem, mas você precisa honrar o teu marido como o melhor na tua vida, né? primeiro Deus, né? Segundo a família e dentro da família primeiro o marido, certo? O melhor bife de quem é? Do marido. O melhor bife é do marido. A roupa do marido passada. Ou você passa ou você paga para alguém passar, né? Mas a roupa do marido, as meias na gaveta, as cuecas lavadas, isso é a nossa função. Agora, graças a Deus que hoje tem muito homem que ajuda, né? Mas olha, o meu marido, o meu marido não, eu eduquei ele mal. Ele já chegou educado pela mãe e a minha sogra fazia tudo para o meu sogro, então meu marido, ai, ele não acha nada. Tudo que ele quer, Luiziana, ai eu já vou lá achar as coisas para ele não achar nada, né? Ontem um membro lá da igreja foi lá em casa e ele disse que ele comprou camarões e quando ele chegou em casa a mulher disse você vai limpar, você vai limpar e ele limpou e chegou atrasado lá em casa, né? Que ele foi levar um colchão que ele nos abençoou com um colchão delicioso, essa noite a gente dormiu melhor, o colchão estava velho, ele deu de presente o colchão e ele mesmo foi levar, né? Então ele disse não, eu limpei os camarões, eu disse para ele assim, olha, se o Aloysio chegasse em casa com dois quilos de camarão e eu dissesse para ele agora você vai limpar, aí ele dizia assim, não, vou congelar, quando você tiver descansado você limpa, porque ele não limpa camarão. então o que a gente precisa entender, a gente precisa amar o marido da gente e aceitar o marido da gente como ele é, porque tem marido que chega e lava a louça e tem marido que o Aloysio quando ele vai lavar o copo ele faz assim, não conta para ele não, segredo, vamos dizer que estejam vários copos na pia, ele pega e faz assim, joga água, faz assim, está lavado, imagina se tiver suco no fundo, se tiver, aí eu digo, peraí que eu vou lavar o copo para você, mas ele é assim, agora ele é maravilhoso em outras áreas, vocês estão entendendo? você tem que entender qual é o tipo de marido que você casou, e você, na verdade, jovens casadoiras, levanta a mão, jovens solteiras que querem casar, bem alto, olho vivo, tem que escolher antes de casar, depois que casar, já está casado, aí, até que a morte o separe, amém? Então, tem que escolher antes, minha filha, se ele é do tipo que não vai ajudar e você quer que ele ajude, tem umas mulheres, eu não ligo não, gente, eu prefiro fazer para ele, eu gosto, entendeu? Então, eu escolhi bem, escolhi bem, embora ele não lave copo, né? Mas, o nosso marido, a gente tem que honrá-lo, nós temos que agradá-lo, e os nossos filhos precisam ver que o melhor bife é do papai, sim, porque, às vezes, você bota o frango lá na mesa e o filho vai e pega o peito, bom, você tem que ver qual a parte predileta do marido, que às vezes o marido não gosta de peito, então, o que ele gostar é dele, entende? Isso são coisas bobas, mas que vão instituindo dentro da nossa casa a ordem de respeito, a ordem de valor, a hora que, óbvio que o Aloysio lá embaixo está falando para os homens que eles têm que honrar vocês também, né? Tá bom? O dever de casa deles vai ser passado lá embaixo, mas a gente está falando aqui do nosso dever de casa, tá bem? Então, nós mulheres precisamos cuidar dos nossos maridos, respeitar os nossos maridos e que eles sejam realmente honrados. Aí tem um testemunho da minha sogra, né, que ela me contou que estavam ela e as irmãs, vocês lembram das tias, Quem é que lembra das tias? Eram várias irmãs. Então, eles estavam numa casa de praia todas juntas e a minha sogra tinha feito um bife queimado. Aí uma virou para a outra e falou assim, escuta, se você botar esse bife para o Aloysio, o Aloysio come, o pai do meu marido também se chamava Aloysio. Aí a minha sogra disse, se eu botar esse bife, ele come, mas eu nunca daria esse bife para ele. Então, ela fez um outro bife e deixou guardado. Aí, na hora, chegaram os maridos todos, né, e ela pegou e botou o bife queimado para ele. Aí, ele olhou para o bife, olhou para ela, não falou nada. Pegou a faca, pegou o garfo e foi cortar o bife, né, para comer. Quando ele foi comer, ela, não, 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 Aloysio, peraí, e veio e trouxe o bife perfeito, sem estar queimado, né, aí as outras ficaram assim bobas, por quê? Porque havia respeito entre eles, entende? Quer dizer, ele sabia que jamais a minha sogra iria dar para ele um bife queimado, mas ela deu e ele não gritou, né, ô mulher, que bife queimado é esse? Não quero saber disso, podia criar uma briga ali naquele momento, mas ela pôs o marido à prova e ele foi aprovado. Glória a Deus. Amém? Então, nós temos que criar na nossa casa um clima de harmonia e de amor, de respeito e que isso coloca os nossos filhos no caminho. Porque quando há desavença entre o casal, quando não há aquele encaixe, os primeiros que vão perceber são as crianças, inclusive os pequenininhos que você pensa que não estão vendo nada. Sabe, eu fui levar o meu netinho para a creche junto com a Luísa, olha, para quem não me conhece, deixa eu falar para vocês. esse ano nós vamos completar 35 anos de casados, nós temos quatro filhos, duas filhas casadas, tem dois solteiros ainda, e todos maiores de 30, quer dizer, meu filho vai fazer 30 agora, dia 1º de agosto, é tudo adulto, profissionais, um médico, um advogado, uma professora de artes e um psicólogo. Todo mundo já independente, todo mundo já cuidando das suas coisas. e dois netinhos, aí nós levamos o João Pedro para a creche, aí nisso, porque o Aloísio, ele sabe tudo da Bíblia, mas de rua, ele diz assim, Luiziana, e agora, por onde que eu vou? então a gente estava indo para a creche a primeira vez e ele não sabia onde era, eu falei assim, não, é na professor Gabizo, entra por aqui, entra por ali, mas na hora que eu falei, ele, falei em cima, ele estava do lado esquerdo, ele não podia virar a direita, ele passou adiante, passando adiante, tinha que dar uma volta, né, eu falei assim, puxa Luizio, era para ter entrado lá, mas você não me avisou, eu falei, puxa, mas você não conhece aquela rua, eu conheço aquela rua, assim, brincando, na minha cabeça, eu já pensei, eu vou por ali, por aqui, por aqui, e ele disse assim, não, você me avisou em cima, não dá, e ele falou assim, ele tem a voz grossa, vocês conhecem ele, quem conhece ele? Ele fala assim, Luiziana, aí o João Pedro, vovô, você está brigando com a vovó, vocês estão brigando, isso é papo furado, porque na creche é assim, é papo firme, papo furado, né, isso é papo furado, entendeu, quer dizer, a gente foi repreendido pelo neto, quer dizer, o menininho de três anos, na época, agora ele está com quatro, repreendendo a gente, porque a gente estava falando num tom mais alto, então, vocês vejam como isso, é, influencia o andamento de uma família, de um acaso, bom relacionamento, bom entendimento, então, mulheres, ó, camisa limpinha, ah, pastor, eu trabalho, eu trabalho muito, meu marido trabalha, eu tenho meus filhos, é tudo muito pesado, eu sei, mas se você se posicionar diante de Deus, o Senhor vai te defender, vocês estão ouvindo? Mulheres, vocês estão ouvindo? Amém! porque, principalmente, se vocês são casadas com homens de Deus, que ouvem a Deus, a gente tem uma vantagem, por quê? Porque, quando a gente está retinha, e se o nosso marido não tiver, Deus repreende a eles, vocês sabiam disso? É assim, Deus chama a atenção do marido da gente, e ele faz, então, procure fazer, né, eu fazia o seguinte, gente, olha, eu tinha quatro filhos, meu marido e eu, meu filho usava a camisa social todo dia, o Aloysio, as camisas sociais para a igreja, olha, eu, quando não dava conta de passar roupa, eu pendurava, tudo sem passar, o que eu podia fazer, gente, ó, esposa, pastora, mãe, fazendo tudo dentro de casa, sem faxineira, sem passadeira, eu pendurava, dobrava as camisas, botava tudo no lugar, aí eu já via assim, domingo, culto, já ia correndo, acordava cedo, passava as camisas, entende agora, não tinha aquele armário bonito com as roupas todas, agora eu tenho, agora eu tenho, mas então a gente tem que ver o que a gente pode e o que a gente não pode, mas a gente precisa fazer o mínimo, pelo menos, tem que ter roupa lavada, tem que ter cueca na gaveta, gente, tem que ter meia, coitado do marido, não é? A gente tem que ter comidinha, tem que ter comida para comer, não é? Então, existem exemplos, existem contra-exemplos, eu conheço uma moça, que o marido dela era médico, isso há 30 anos atrás, que não tinha micro-ondas, que ele chegava em casa, o prato do marido estava feito no forno comum, e ela chegava e dizia para ele, não se deite na cama, que você está contaminado de hospital, o homem trabalhou o dia inteiro, deu plantão o dia inteiro, chegava em casa, não podia deitar na cama dele, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que pegar uma colcha, coringa, forrar por cima da colcha, limpa, ele ia chegar, ele ia deitar, depois quando ele levantasse para tomar banho, ela deixava a outra colcha, vocês estão entendendo? Mas ela brigava, ela não deixava ele deitar, o coitado ia lá para a sala, para o sofá, e comia comida fria, porque ela botava no forno, mas ela não esquentava o prato no forno, estava guardado no forno, e dava comida gelada para ele. Bom, eu não preciso dizer que esse homem arranjou quem fizesse comida quente para ele no hospital, infelizmente. justifica? Não justifica, mas explica, entende? Então, aquela mulher destruiu tudo, e eles se amavam, e posso dizer uma coisa para vocês, se separaram 20 anos atrás, ele ficou com aquela mulher, teve filho com a outra mulher, tinha três filhos com a primeira, teve um filho com a segunda, se separou dela, ficou com outra mulher, teve outra filha, óbvio que ele já se desviou há muito tempo lá atrás, eles eram crentes da igreja, e aquela moça que não dava comidinha quente para o marido, ela não se casou, ela ficou firme na igreja, mas ela não teve sabedoria quando ela era jovem. sabe o que aconteceu? Ele se separou da terceira esposa e voltou para ela. Agora estão os dois juntinhos, só que ele está muito enfermo, com várias pontes, safena, mamária, diabético, quer dizer, agora ela vai cuidar dele na velhice, ela não desfrutou dele na mocidade, vocês estão entendendo? Mas o que a gente chega à conclusão? Que eles se amavam. Então, queridas, para a gente casar, a gente tem que amar, mas não adianta só amar. Vocês estão ouvindo? Alô? É amar até o fim, é respeitar até o fim, é cuidar. Ela não cuidou. Agora, voltando para Sara, Sara chamava Abraão de senhor. Ela cuidava de Abraão, ela fazia todas as coisas para Abraão. Agora, Abraão ouvia o que ela falava, a mulher sábia edifica a sua casa, e a Nessa com as suas próprias mãos a destrói. Quem é que trouxe a garra para se deitar com Abraão? Sara. Então, ela se precipitou, ela quis resolver as coisas que era para Deus resolver, e ela tomou a frente. Aí, depois, o que aconteceu? A Sara se tornou para ela o quê? Um problema. Não é verdade? Que ela chegou para Abraão e disse, essa mulher, porque ela engravidou, a Garra engravidou. E o que aconteceu? Ela começou, mulher é terrível, não é, gente? Mulher, nós temos uma natureza de misericórdia, mas nós temos uma natureza também que a gente tem que vigiar, não é? A Garra chegou para ela e disse, eu tenho, você não tem, eu tenho um bebê aqui, você não tem. Ela começou a provocar a Sara. Só que Sara era uma mulher de Deus, uma mulher que amava o Senhor, que obedecia a Deus, uma mulher que amava o seu marido, que honrava o seu marido. E o que aconteceu? Ela chegou para Abraão e disse, Abraão, essa mulher está me incomodando. Aí, o que Abraão disse para ela? Abraão, então, eu coloco para você, eu te dou autoridade sobre a Garra, para a vida e para a morte. Ele disse assim, se eu sou o Senhor, você é Senhora. Amém? Então, a Sara teve autoridade de mandar a Garra embora. Agora, a história de Agar já é outra história, que Deus teve misericórdia de Agar também. E constituiu uma grande descendência para ela também. Mas eu quero dar ênfase na Sara. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos defende. Abraão era o Senhor de toda a tribo. E Deus disse para ele, quando ele foi falar, ó Deus, ela que me arranjou lá a Garra e ela está reclamando agora aqui dela, o que é que eu faço? E Deus disse, obedece a tua mulher. Vamos ler lá depois. Faça o que a tua mulher está dizendo. Foi Deus que disse isso para Abraão. Mas não foi porque a Sara estivesse com capricho. Foi porque a Sara estava posicionada da maneira correta. Foi isso que eu falei com vocês ainda há pouco. Quando a mulher de Deus se posiciona, Deus move os pauzinhos. Vocês estão ouvindo? Deus faz acontecer. Então, Deus abençoa a Sara. Sara foi colocada ele diante de todos. Ela tem autoridade de senhora. e é dessa maneira que o Aloysio vai falar lá embaixo que o homem precisa reforçar a autoridade da mulher. É tipo uma vez que o meu sogro, o meu cunhado André tinha tido apendicite e tinha voltado do hospital, estava se convalescendo da cirurgia, teve apendicite supurada, quase morreu e estava ventando, estava muito frio e ele ficou na janela sem camisa. Aí a minha sogra falou assim, André bota a camisa e ele na janela estava, na janela ficou, fez ouvidos de mercador, nem ligou para a mãe. Aí o que que o seu Aluísio fez? Disse assim, André obedece a sua mãe. Ele não disse, André vista a camisa, olha bem a sabedoria dele. André obedece a sua mãe. Opa, peraí, eu tenho que obedecer minha mãe, o que que minha mãe disse? Então ele reforçou a autoridade da esposa, reforçou a autoridade da mãe, então o filho obedeceu, um rapaz já de, naquela época ele já tinha uns 17 anos de idade e ele obedeceu a mãe, por quê? Porque o pai reforçou a autoridade, então a gente precisa ter essas coisas dentro da nossa casa, não haver desarmonia e a mulher quando ela se posiciona no lugar certo, ela reproduz ou ela produz no homem uma atitude diferente, vocês entendem? Uma atitude diferente, pelas nossas atitudes, eu estou usando muito o exemplo da minha sogra, porque a Dulce lembra bem, ela já está no céu, mas foi a mulher mais perfeita, se a gente pode dizer assim, porque não tem ninguém perfeito, mas a mulher mais exemplar que eu tive na minha vida, eu convivi com ela 16 anos quando ela partiu para o senhor, mas ela foi um exemplo para mim, mas ela quando se casou, ela era secretária do Gil Brandão, que na época era um modista famoso, e o meu sogro trabalhava numa fábrica, então seria como se hoje ela ganhasse cinco salários mínimos e ele um, e os dois se casaram, ele era um homem de Minas, que veio morar no Rio de Janeiro, solteiro, alugava um apartamento, ele tinha o armário dele impecável, com as roupas todas lavadas, passadas, tudo perfeito, porque ele pagava para uma lavadeira, e no dia que a minha sogra casou, voltou do aluno de mel, bate porta à lavadeira, e a lavadeira chegou e disse assim, por favor, eu quero falar com o seu Aloísio, a minha sogra falou assim, oi, como vai, eu sou Yara, eu sou esposa dele, me casei com ele, não, não, a senhora não está entendendo, eu quero falar com o seu Aloísio, não, não, a senhora que não está entendendo, hoje, a senhora a partir de hoje vai tratar comigo, deixa eu ver aqui, aí pegou a trouxa de roupa, abriu, não está bem, ela disse assim, não, eu quero falar com o seu Aloísio, ela disse assim, olha, quanto é que eu estou te devendo? Pagou o valor e disse assim, não precisa vir mais, então, primeira semana de casada, ela morava num apartamento que não tinha tanque de roupa, só tinha a pia do banheiro, e ela tinha um marido que tinha roupa perfeitamente organizada e ela teria que manter aquele padrão sem máquina de lavar e sem lavadeira, isso nos anos 60, em 1959, por aí, mas ela comprou a briga, porque mulher tem que ser mulher firme, amém? E ela disse, ela vai agora ficar curtindo com a minha cara porque ela lava a roupa do meu marido, não, mas ela comprou a briga, então, a partir dali, ela começou a lavar roupa e lavava no banheiro e, pasme, providenciou um varalzinho e o marido, óbvio, recém-casadinho, ele ia para lá espremer a roupa, óbvio, esperto ele que queria a esposinha junto com ele, mais cedo na cama e ele começou a ajudá-la e ela deu conta do recado, porque o detalhe, meninas, é a gente não deixar a peteca cair, vocês estão entendendo? quando a gente lê a mulher virtuosa, gente, o que que é aquilo? A mulher faz de tudo, a mulher costura, a mulher tece, a mulher lava, a mulher deixa o marido arrumado, bonito, ela faz negócios e está bonita, está cheirosa, opa, eu quero ser assim, óbvio que não dá para a gente viver 100% aquilo, mas a gente pode almejar e a gente tem que adaptar, a gente tem que adaptar, queridas, eu casei, eu morava num quarto e sala, eu tive quatro filhos num quarto e sala, eu morei num quarto e sala há 16 anos da minha vida, eu, óbvio, né, que o meu marido era meio desesperado, eu não podia botar os filhos para dormir no nosso quarto de jeito nenhum, né, então eu acabei com a minha sala, eu botei a sala como quarto, então minha casa tinha dois quartos, uma cozinha, uma areazinha e um banheiro, e os filhos cresceram ali na sala, que era quarto, e nós no nosso quarto com a nossa intimidade, mulheres, como é que está a intimidade de vocês? Essa é uma parte muito importante para o homem, é para nós também, a pastora, não é só para o homem não, para mim também, é, mas a mulher, ela, assim, parece que Deus nos fez mais fortes, né, eu não sei, a gente consegue até segurar a onda, mas para os homens, para eles, às vezes, quando eles estão naquele estresse, naquela situação, aquilo ali vai ajudar e vai abençoar muito, vocês estão entendendo? Né, nós somos daquele tipo assim, então estamos brigados, aí daqui a pouco lá vem o marido da gente, né, parece-se estar brigado com a gente, mas na hora que está chegando a hora de dormir, já vem uns beijinhos assim, aí você já fica assim, epa, né, mas como é que pode, né, estava brigando comigo ali ainda há pouco, estava reclamando e não pede desculpa e parece que já está querendo alguma coisa, é ou não é? Ou será que é só comigo? Botafogo? Não, não é? Eu acho que é aqui, aqui em Alcântara também acontece isso? Ou é só em Botafogo? Né? Porque para eles, faz falta, e para nós, não é que não faça falta, mas a gente consegue manter o bom humor, mesmo que a gente não tenha nada, é ou não é? Então, a Bíblia diz o que sobre isso? A Bíblia diz assim, que só vos separeis, né, de corpos para orar com mútuo consentimento, vocês já leram direitinho isso? Eu vou até beber água para vocês pensarem. A Bíblia diz que quando a mulher casa com o homem, e o homem com a mulher, o corpo dele é nosso corpo, né, o corpo do meu marido é meu, o meu corpo é dele. E a gente aprende na Bíblia que o sexo é uma bênção, que Deus fez o sexo para a satisfação do casal, é dentro do casamento, é uma bênção. Para a gente desfrutar, para a gente aproveitar, para a gente curtir. Mas, ora, mas espera aí, Luiziana, eu vou te falar, né, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que manter o armário impecável, tudo organizado, a comida gostosa, eu tenho que ir correndo tomar meu banho e ficar cheirosa. E ainda fazer as vezes ali com o meu marido, e isso não é fácil, mas olha, não é fácil para ninguém, viu, eu quero que tenha alguma mulher aqui que acha isso fácil, levanta a mão. Ninguém, né, está vendo, unanimidade, não é fácil, mas Deus nos ajuda e nos abençoa. E vou dizer uma coisa para você, a gente tem que ter temor de Deus, temor de Deus, até dentro de casa, no nosso, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente quer fazer valer o nosso direito, essa que é a verdade, para tudo, para tudo. Ah, meu Deus, aquela lâmpada que ele não trocou, eu já falei com ele, quando ele chegar, eu vou brigar para valer, porque aquela lâmpada, ele não trocou, e se eu subir na escada, eu não alcanço, é muito alta, eu vou brigar hoje para valer. Gente, ele nem chegou em casa e a gente já está fomentando uma briga. vocês estão entendendo? Mas nós não podemos fazer o que o diabo quer, porque a Bíblia diz o quê? Que quando a gente briga, né, porque há aquele conselho assim, que irai-vos, mas não pequeis, nem se ponham o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. porque quando a gente se ira, é uma coisa, mas quando a gente briga, a gente dá lugar para o diabo. E se a gente não faz as pazes, as orações são interrompidas. E quem é que vem e se apresenta? O diabo. Não é? Então, o diabo vem e fica no meio. Então, gente, olha, pensem nisso, quando você for dormir com o seu marido, que você estiver brigada com ele, quem é que está ali no meio da cama, separando vocês? O diabo. Agora você vai pensar duas vezes, não é? Por quê? Porque a gente precisa saber da grau de importância para os assuntos do nosso dia a dia. Há coisas sérias que não podem passar e há coisas pequenas que a gente pode relevar. Vocês estão entendendo? Então, o que eu estou hoje trazendo aqui para vocês porque ele diz assim no versículo 3, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira roda da tua mesa. Como é que está a tua casa? Como é que está o teu relacionamento com o teu marido e com os teus filhos? E você que não tem o seu marido, mas você tem os seus filhos ou você que convive com alguém, com uma irmã, com a filha? Como é que está a harmonia? Qual é o termômetro? O que é que o termômetro está dizendo ali? Ah, está tudo maravilhoso. Não, está crítica à situação, está insustentável. Os teus filhos gostam de ficar dentro de casa ou eles aproveitam para não voltar para casa? Ah, não, vou comer no Bob's, vou comer no McDonald's, eu volto tarde. para que? Porque quando chega em casa é um inferno. Por que que é um inferno? É porque quando a gente briga, o diabo vem. O diabo, a gente dá lugar para o diabo. Então, a gente tem que se imaginar como esposa, como mãe, como avó, como irmã, como tia, como profissional, porque mulheres vocês reparem que a Bíblia diz assim que a mulher que fala muito, que faz intrigas, ela é nociva, não é? Então, dentro da nossa casa, a gente tem que entender que a nossa palavra, mais até do que a do nosso marido, nesse sentido, ela vai afetar todo mundo. entende? Você pode até o seu marido, claro que ele precisa ser carinhoso com você, com seus filhos, mas, uma palavra tua para o teu filho, vai afetar muito mais por causa dessa capacidade que Deus deu para a gente de influenciar, de gerar dentro da pessoa. Porque se teu filho chega em casa com a nota baixa e você chama ele de burro, seu burro, o seu isso, o seu aquilo, você não estudou, você não presta atenção na aula, e em vez de você dizer para ele, meu filho, vamos ver qual é o problema. Se você tiver capacidade de ajudar seu filho, tiver conhecimento, vem cá, vamos sentar, vamos ver o que é, vamos, você vai superar, porque ele já está, o seu filho já está arrasado com a nota baixa. e vou dizer mais para você, mesmo que o teu marido possa, ele não deve chamar seu filho de burro, mas com certeza se você mãe chamar, vai muito mais fundo, vocês estão entendendo? pela expectativa que as pessoas têm com relação a você mulher. Você pode edificar ou você pode destruir. Então, comece construindo com seu marido, edificando, abençoando, tem o testemunho de uma mulher que era esposa de um rapaz que estava desempregado. Ela crente e ele não crente. Ele estava desempregado, ele conseguiu um emprego na Conlurbe, lá em Caxias. Então, a função que ele estava naqueles dias quando ele começou era arrancando capim em rua de paralelepípedo. Sabe quando começa a nascer o capimzinho? Então, no sol, arrancando capimzinho. Pensa o homem passar o dia inteiro arrancando capim. Agora, foi um emprego que ele conseguiu, glória a Deus. Aí, quando ele chegava em casa, ele chegava arrasado e com mau humor. E ela trabalhava o dia inteiro, mas ela já sabia fulano vai chegar cansado. Então, ela preparava. Gente, essa mulher era uma santa, ela preparava uma água com sal morninha. Ele sentava, ela botava, não sei se ela fazia isso todo dia, mas ela fazia de vez em quando, botava o pezinho dele de molho lá, cuidava dele, dava uma comidinha gostosa e dizia para ele, olha, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. não é? Então, ela tinha sabedoria. Hoje, ele já cresceu lá dentro da Conlurbe, está muito bem na Conlurbe, mas foi um processo que a mulher ajudou, mas se ela chegasse e dissesse, ô cara, seja homem, eu trabalhei o dia inteiro também, já cheguei aqui, já fiz comida, já fiz tudo, você está reclamando de quê? Quer dizer, a mulher está coberta de razão, gente, ela fez tudo isso, sim, mas não é porque a gente tem razão que a gente vai soltar os cachorros, né? Naquela época, quando eu era jovenzinha que às vezes eu brigava com a Luísa, a minha sogra dizia assim, minha filha, você tinha toda a razão, agora você perdeu tudo, ela normalmente ficava do meu lado, qualquer coisa, ela não se metia não, mas ela dizia, Luiziana, peraí, você extrapolou, por quê? Porque eu deixava o temperamento fluir, em vez de eu entregar aquilo para Jesus e tomar uma postura, porque aí você não tem nem como parar para conversar, porque você já perdeu toda a razão, entende? Então, mulheres, não percam a razão, tá bom? Porque com certeza, se você estiver debaixo da orientação de Deus e debaixo da autoridade de Deus, o Senhor vai te revestir de autoridade, amém? No nome de Jesus, no nome de Jesus, né? Esse Salmo fala, né? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Não tem jeito, a gente tem que trabalhar, né? Deus constituiu dessa maneira, a gente tem que trabalhar para poder comer, Deus abençoa o trabalho, então a nossa postura com relação ao trabalho tem que ser uma postura de gratidão a Deus e sendo o melhor trabalhador possível, né? O nosso marido, a gente, nossos filhos e aonde a gente for, Deus vai nos abençoar. Aqueles versículos que nós lemos, né? que fala que o homem, que os filhos devem obedecer aos pais, é o primeiro mandamento com promessa, é o quinto mandamento, para que se prolonguem os teus dias na terra e tudo te vá bem. filhos, né? Hoje eu não tenho mais mãe viva, né? Eu tenho o meu pai que está lá, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, sabe aquele pai que foi comprar cigarro? Nós encontramos ele, ele mora lá em João Pessoa, né? Se converteu, glória a Deus, está com 89 anos, né? Agora, eu tenho mais cinco irmãos lá, né? Tenho quatro irmãs e um irmão lá e ele está idoso, se converteu, é presbítero na igreja presbiteriana e as minhas irmãs, glória a Deus, estão cuidando dele, né? Quer dizer, eu não tenho ele pertinho de mim, eu honro ele de longe, né? Mas, eu honro hoje a tia Thelma, a tia Thelma tem 88 anos e é aquela viúva que perdeu os dois filhos, que só tem uma neta que mora longe, ela mora na minha casa, né? Quer dizer, hoje que eu poderia, já com os filhos grandes, ter minha independência para viajar toda hora com a Luísa, para fazer o que eu quiser, quando eu viajo, ela viaja junto, acabei de voltar da Argentina, ela foi conosco, alugamos uma cadeirinha de rodas, levamos ela para passear, dá trabalho? Dá trabalho, mas eu estou honrando a ela, eu estou honrando a minha sogra, que já está na glória, e eu estou honrando uma pessoa que merece a honra, amém? E eu sei, eu não estou fazendo isso por interesse, mas eu sei que eu sou abençoada por isso, entende? Então, você, se você honrar a sua mãe, como é que tem sido o seu relacionamento com a sua mãe? Meninas, vocês casadas, honras, ah, minha mãe não é crente, minha mãe não tem sabedoria, honre a tua mãe, quer dizer que você vai seguir os conselhos, se ela der conselhos que não sejam bons, mas honre, seja carinhosa, sabe? Fique com ela, vá com ela ao médico, acompanhe, faça uma sopinha para ela, para ela levar para casa, vai lá na casa, faça umas coisinhas boas para a sua mãe, para o seu pai, eu estou falando de mãe, mas e o pai também? Temos que honrar, e vocês filhas jovens, solteiras que estão aqui, honre seus pais, isso tudo é benção, é benção com, é mandamento com promessa, se você viver, Deus honra, Deus vai cumprir na tua vida, você é abençoado, você é abençoado, poxa meu Deus, mas parece que tudo é fácil para esse pessoal, os meus filhos, são abençoados, todo mundo empregado, todo mundo, entende, parece que a vida deles flui, parece não, flui, mas eles foram ensinados, a obedecer, foram ensinados a honrar, agora já estão, já são independentes, mas continuam honrando, continuam ouvindo, isso, é para o resto da vida, a gente honra, até quando, o nosso pai, nossa mãe, estão mortos, a gente continua honrando, amém, e a Deus, cumpre a promessa, na nossa vida, para sempre, até o fim, então, isso é muito importante, esse salmo, diz aqui, que o homem, que teme ao Senhor, será abençoado, o Senhor te abençoe, desde Sião, para que vejas a prosperidade, de Jerusalém, durante os dias da tua vida, veja os filhos, dos teus filhos, pais sobre Israel, queridos, Deus se compromete, com família, e Ele quer abençoar, a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e quando o homem, teme ao Senhor, Ele vai, abençoando, desde essas pequenas estruturas, desde a gente, até os que estão conosco, e todo aquele círculo, que vai, crescendo, mas tudo isso, depende da nossa postura, diante de Deus, e eu queria, assim, queria falar para você, uma última, mulher de Deus, que o Senhor, me fez lembrar, Jael, vocês lembram de Jael? Não lembram? Do livro de Juízes? E o que que acontece? Débora era juíza, vocês lembram desse texto? Que fala, que Bará, que teve medo, disse, eu só vou se você for, aí ela disse assim, então por causa disso, Deus vai dar honra, para uma mulher, né? E o que que acontece? Aquela mulher chamada Jael, ela era uma mulher de Deus, uma mulher do povo de Jael, mas o marido dela, era amigo, do inimigo, de Císera, vocês estão ouvindo? Às vezes, o nosso marido, dentro da nossa casa, não é crente, e ele tem amizades, ele traz para a casa da gente, valores, que não são bons, que contaminam, e Císera, era tão amigo, do marido da Jael, que ele estava fugindo de Jael, e ele disse assim, ah, vou entrar aqui na casa do meu amigo, e quando chegou lá, pediu água, vocês lembram disso? E o que que a Jael fez? Deu leite para ele, né? Porque quando a gente dá água, a gente está dando as boas-vindas, mas ela deu leite para ele, porque, olha, você não é bem-vindo aqui, né? Deu leite para ele, que era já para ele, já ficar molinho, e tudo mais, mas aquele homem ali, o Císera, ele representa, nas nossas casas, aquela figura do Císera, é dentro da nossa casa, tudo que é valor do mundo, valores que vêm para dentro da nossa casa, perverter a nossa casa, que necessariamente entram, não por causa do nosso marido, coitado, nessa história foi por causa do marido, mas, às vezes, coisas que a gente permite, que entrem dentro da nossa casa, e que vêm influenciar, que vêm tirar Jesus do centro da nossa casa, e o que que Jael fez? Jael tirou uma estaca que estava segurando a tenda, e cravou na testa de Císera, e matou aquele homem, aquele homem, era o general, era o líder, que estava do inimigo, então, ali acabou a guerra, o inimigo foi vencido, e foi vencido por quem? Por uma mulher, então, mulheres de Deus, vocês, estão colocadas por Deus, dentro da sua casa, dentro da sua família, para guerrear, a favor da sua família, para abençoar a sua casa, para levantar, para construir, para edificar, e se for preciso, para defender, para arrancar uma estaca, e não deixar que o inimigo entre, em nome de Jesus, imoralidade, sai da minha casa, mentira, sai da minha casa, desobediência, sai da minha casa, o que mais? Pode falar, o que que está, dentro da sua casa, que você está, identificando, que você não está, gostando, hoje, você vai dizer, sai da minha casa, porque o Senhor, está entronizado, neste lugar, eu sou, uma mulher de Deus, a minha casa, a minha família, há de ser abençoada, e o que você for, se você é avó, abençoe seus filhos, dê bons conselhos, para suas filhas, suas noras, bons conselhos, vocês conhecem, Edméia Williams, conhece? Edméia Williams, é a maior pregadora do Brasil, uma senhora negra, vocês sabiam, que ela, foi fruto, de um adultério, o marido dela, era um homem crente, casado com uma mulher crente, mas eu não sei, o que que houve, com o homem gente, deu pobeira nele, ele viu, a viúvinha, branquinha ali, de olhos claros, e disse, eu vou me deitar com ela, e ela caiu, na lábia do negão, como diz Edméia, e, dormiram, e ela engravidou, só que aquela mulher, irmã do padre, de Santarém, vocês podem imaginar gente, o escândalo, ficou grávida, viúva, já com filhos grandes, agora, por que que eu estou contando isso, para vocês? Eu estou contando isso, porque, a esposa traída, era uma mulher, de Deus, aquela criança, nasceu, a irmã, a mãe da criança, a rechaçou, porque, era a lembrança do passado, né, botou no colégio, lá de, de freiras, para poder crescer longe, por que? Porque todos os filhos brancos, e a filha dela, mulata escura, e o marido, que traiu, a esposa, sabe o que que fez gente? perdoou, vocês estão ouvindo? Eu já ouvi mulher dizer assim, olha, eu perdoo tudo, mas traição, eu não perdoo, mas eu vou dizer uma coisa, para você, aquela mulher perdoou, aquela mulher perdoou, o marido, perdoou, criou a família dela, chamou, essa menina, para estar junto, influenciou, de tal maneira Edmeia, que hoje Edmeia, é uma pregadora, a maior pregadora do Brasil, e ela diz, aquela, minha madrasta, foi um exemplo, de amor, porque ela não apenas, perdoou o marido, como ela salvou uma família, vocês estão entendendo, a profundidade, do que eu quero falar, para vocês hoje? Gente, parece que eu estou brincando, que eu estou falando bobeira, ah, eu já escutei tudo isso, não, eu vim hoje aqui, porque Deus me disse, para falar com vocês, mulheres, lutem pela família, de vocês, não importa, o problema, que você, tenha enfrentado, ou esteja enfrentando, Deus é maior, do que Ele, e Ele, vai te dar, vitória, se você, se humilhar, debaixo da mão, de Deus, o Senhor, vai te exaltar, Ele vai te honrar, Ele vai levantar, o teu marido, Ele vai levantar, teus filhos no alto, você está entendendo, se você disser, ah, graças a Deus, meu marido é uma benção, meus filhos são uma benção, glória a Deus, vão levantar, mais ainda, mas se você, dentro da sua casa, você precisa perdoar, perdoe, se seu filho, tiver, problema de drogas, tem misericórdia, do seu filho, não jogue, na cara dele isso, diga, vem cá, meu filho, o que que eu vou fazer, eu te amo, eu vou te ajudar, você vai superar, você vai vencer, porque o Senhor te ama, você foi gerado aqui, dentro de mim, eu não vou deixar você, sozinho, você sozinha, você vai sair dessa, vocês estão ouvindo gente? Nós mulheres, temos esse grau de importância, de levantar aquele que está junto de nós, de edificar, de fazer feliz, mas, nós também temos a capacidade, de derrubar, de destruir, sabe, gente, mulher, não é que mulher seja mais inteligente, mulher é muito sagaz, vem cá, conta, conta, conta para mim, não tem vezes, que a situação está rolando, e você já viu antes, e o teu marido não está nem vendo, espera aí, que já aconteceu isso? E muitas vezes, a gente quer tomar a frente, não, quando Deus te mostrar, ore, não, repreenda seu marido, não, você não tem que repreender seu marido, quem repreende seu marido é Deus, se ajoelhe, ore, e seja irrepreensível, seja santa, seja mulher entregue a Deus, e seja mulher bonita, e seja mulher caliente, se você, satisfizê-lo em casa, ele nunca vai querer, nem olhar nada, quanto mais fazer, olha queridas, adultério, não é só dormir com outro, não, adultério, às vezes, é você dar mais atenção, para outra pessoa, que você tinha que dar, para o seu marido, ou ele, dar mais atenção, para outra pessoa, que não seja você, você sabe, que aquilo, que você quer, que seu marido, não te dá, o diabo, vai mandar, um homem, que você vai olhar, e vai dizer, puxa, esse, é diferente do meu marido, porque o diabo, é safado, e sabe, o que, que o diabo, vai fazer com o teu marido, aquilo, que você deixar seu marido, em falta, ele vai mandar, sirigaita, para proporcionar, para se oferecer, mas olha, o teu marido, tem que estar firme, com Jesus, e você também, tem que estar firme, com Jesus, mas ele tem que chegar, e tem que dizer, meu Deus do céu, você é mais bonita, você é mais linda, você é mais gostosa, vocês estão ouvindo? É, você é mais gostosa, sabe por quê? Porque a mulher, quando ela, é agradável, já é meio caminho andado, o marido, chegar em casa, não encontrar um clima ruim, já é meio caminho andado, já vai adiantando as coisas, bota a turma, ah, mas deixa o meu marido, botar as crianças, para fazer o dever de casa, não menina, adianta o dever de casa, aí quando ele chegar, ele curte os filhos um pouquinho, você dá o jantar, e depois você vai curti-lo, agora chegou minha vez, vocês estão entendendo? Tem que ser, assim, ah pastora, mas não tem clima, não, a gente precisa provocar um clima, o que que a Ruth fez, gente? O que que Noemi disse para ela? Vai, se lava, sabe o que que aquele se lava representa? Lava as coisas do passado, ela era moabita, lava tudo, não era só banho para ficar cheirosa, banho sim, você era viúva, agora, bom, não estou incentivando as viúvas a se casarem não, é porque ela precisava ter um herdeiro, que seria avô, avô de Davi, ou bisavô de Davi, agora me esqueci das contas, mas, da descendência de Jesus, ela precisava gerar um filho, ela tinha que casar, era mandamento de Deus para a vida dela ali, então, a Noemi disse, banha-te, então, gente, banha-te, vocês têm o sangue do cordeiro, e vocês têm a palavra de Deus, que é a água que lava, deixa essa água te lavar, tirar tudo que tem que ficar, ah, mas meu marido, há dez anos atrás, ele me traiu, não, gente, se lava, se esquece, ah, mas porque naquele dia, ele falou, atravessado comigo, perdoa, lava-te, esquece das coisas, que para trás ficaram, perfuma-te, sabe, a gente tem que ter o bom cheiro de Cristo, isso é na nossa santidade, na nossa vida, mas é bom ter um perfuminho, também, ah, pastora, não tenho dinheiro, olha, economiza as moedinhas e compra, nem que seja uma colônia, um creminho, menina, você que tem uma amiga que não tem um perfuminho, dá um perfume para ela, tem que ficar cheirosa, sim, é importante, se não chega no trabalho, passa aquela serigalha, está lá cheirosa, sabe, não pode, tem que ser cheirosa, se lava, fica cheirosa, bonita, dente bem escovado, ah, meu Deus, se essa mulher é chata, se essa Luiziana, está falando um monte de bobeira, não é bobeira, não, é sério, para manter a chama acesa, sabe, isso ajuda a construir, então o marido chega em casa, está tudo encaminhado, rola o clima, depois, sabe o que vai acontecer? Quando ele acordar de manhã, ele vai dizer, ai, eu esqueci de trocar a lâmpada, você nem tocou na lâmpada, vocês estão entendendo a estratégia? Deixa a lâmpada queimada lá, que vai dar o clima de noite, aí você, cheirosa, bonita, se ele gostar que você dança, 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 dança para ele, essa pastora é moderneia, sim, use a roupinha que ele gosta, curta, com o marido pode, com o marido deve, curta com o seu marido, quando ele acordar de manhã, ele vai olhar aquela lâmpada, ele vai pensar, meu Deus do céu, foi tão bom hoje, que eu acho que se eu trocar essa lâmpada, vai ser melhor ainda, e vai trocar a lâmpada, e vai fazer o que tiver pendente, gente, olha, lá em cima, o nosso pai nos ouve, e ele vai arrumar as coisas, no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Glória a Jesus! Glória ao Senhor! Então, a Ruth se banhou, a Ruth foi lá na Eira, aonde estava o Boaz, ficou aos pés dele, conforme a sogra dela falou, descobriu os pés dela, dele, porque o que significava isso? Significava, pela lei, que ele, ele, era resgatador dela, ele teria obrigação, de se casar com ela, ou de pelo menos, se deitar com ela, para ter filhos, mas óbvio, ele podia casar com ela, então, e aquele homem, quando acordou, e viu aquela, ele era de mais idade, aquela jovem, linda, cheirosa, e ela falou para ele, você é resgatador, e ele disse para ela, tem um outro, que tem, preferência, antes de mim, um outro resgatador, mas eu vou falar com ele, e se ele não quiser te resgatar, eu vou resgatar, e ele foi embora, e quando ela chegou em casa, a Noemi perguntou, como é que foi as coisas, ela falou para ela, aí a Ruth disse para ela o quê? Ele não vai descansar, até fazer tudo o que ele precisa fazer, para se casar com você, vocês estão entendendo mulheres? porque nós mulheres, temos uma graça, não é usar o sexo como arma não, vocês estão entendendo? Sexo não é arma, não, sexo, é uma bênção que Deus te deu, e você, é a metade do seu esposo, é você que completa o seu marido, é você que satisfaz o teu marido, eu gosto muito de um texto, lá, em Eclesiastes, que diz assim, para o homem, acho que é Eclesiastes 8, não sei se eu vou achar aqui agora, lembrei dele, eu amo esse texto, que diz assim, que o homem, ele trabalha, olha bem, vai pois vive com alegria, vai pois come com alegria, o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada de tuas obras, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, a unção, goza a vida com a mulher que amas, Eclesiastes 9,9, todos os dias da tua vida fugaz, aos quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol, tudo quanto tiver a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, amém? Queridas, nós temos que viver, a vida hoje que Deus está nos dando, ele te deu uma família, para ser a família mais feliz da terra, amém? Para você gozar de alegria, para você sentir paz no teu lar, junto com os teus amados, mas você mulher, você tem uma função importantíssima, não apenas ao lado do seu marido, mas a todos que estão à tua volta, porque a tua palavra pode edificar, levantar e transformar, use a tua palavra para bem, quando vier a tua mente, uma palavra de crítica, quando vier a tua mente, uma fofoca, quando vier a tua mente, uma crítica, fala misericórdia Senhor, tira isso da minha mente, a minha boca tem que trazer palavras de edificação, porque o meu grau de influência é muito grande, ou eu vou abençoar o meu marido, os meus filhos, a minha mãe, quem está à minha volta, até no trabalho, se eu falar coisas boas, então Senhor, eu vou me alimentar da tua palavra, eu vou te buscar, eu vou deixar que o teu Santo Espírito, me abençoe, me transforme, me use para a tua honra e glória, no nome de Jesus, e eu vou cuidar do meu marido, mulheres casadas, se você fizer a tua parte, Deus vai fazer o teu marido, fazer a parte dele, vocês estão ouvindo? A mulher seja submissa ao seu marido, e o homem, ame a sua mulher, como Jesus ama a? É uma responsabilidade muito grande, a gente tem que amar o Senhor, como a igreja ama Ele, a igreja às vezes até falha, mas o amor de Jesus não falha, então é esse grau de cobrança que Deus vai fazer, ah, mas meu marido não é crente, a mulher, casada com o homem não crente, vai santificá-lo, mas Ele vai encontrar você em casa, cheirosa e bonita, Ele não vai olhar para as mulheres do lado de fora, porque dentro da casa dEle, Ele tem tudo de bom, amém? No nome de Jesus, aleluia Jesus, glória a Ti Senhor, ó Pai, famílias aqui representadas ó Deus, mulheres, mulheres guerreiras, mulheres de Deus, mulheres que te amam, mulheres que precisam de Ti Senhor, parece tão simples, a gente ler o texto que diz que a casa vai funcionar, que os filhos vão obedecer, que os pais não vão provocar as crianças à ira, mas isso no dia a dia é tão difícil Senhor, para viver isso nós precisamos estar conectadas contigo, precisamos estar totalmente submissas a Ti, o Teu Santo Espírito precisa nos guiar, e nós precisamos querer, tem uma parte que é nossa, que nós travamos, que nós fazemos, e a primeira oração que eu quero fazer, se tem alguém aqui, alguma serva de Deus, alguma mulher, que nunca fez uma oração de entrega a Deus, entrega da sua vida, dizendo assim, Senhor Jesus, eu sei que Tu morrestes na cruz para me salvar, eu sei disso, mas eu tenho andado longe de Ti, mas nesta manhã, eu quero dizer para Ti, que eu me entrego a Ti, eu abro meu coração para que Tu entres, eu quero sair daqui contigo, eu quero levar a Tua presença para a minha casa, levanta a mão aonde você estiver, não deixe passar essa oportunidade, levanta a mão alto para Jesus, Glória a Deus, vem aqui na frente, vem, tem mais alguém aqui, ou talvez você tenha dito, você me diga assim, pastora, eu já me entreguei a Jesus, mas eu tenho andado tão desanimada, eu quero renovar a minha entrega hoje aqui, a luta tem sido grande, eu quero me renovar, vem aqui na frente, vem aqui na frente, aleluia, não deixe passar a oportunidade, de você sair daqui com Jesus, Ele vai te acompanhar, sabe, não importa, não importa o que ficou para trás, hoje você começa uma vida nova, o Senhor hoje está dando oportunidade, de você esquecer, claro, você vai dizer, pastora, eu não vou esquecer nunca, não, de você deixar, então vou usar a palavra certa, deixa as coisas, que passaram para trás, mesmo que você lembre, elas não vão te machucar mais, amém, porque você vai entregá-las para Deus, Ele vai tomar a tua mão, e Ele vai te guiar, amém, no nome de Jesus, repete essa oração comigo assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro meu coração, para te receber, vem Senhor, cura meu coração, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas faltas, toda e qualquer ligação, com as trevas, eu quebro agora, em nome de Jesus, e eu te quero, entronizado na minha vida, te recebo como meu Salvador, e meu Senhor, em nome de Jesus, vai comigo para casa, te entrego meus amados, meus familiares, e te peço, sabedoria de Deus, para prosseguir, no nome de Jesus, amém, 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 que Deus abençoe, em nome de Jesus, olha para trás agora, glória, glória, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, queridas, problemas, todo mundo tem, vocês estão ouvindo, se vocês ouvirem, alguém dizer, que não tem problema, você desconfia, desconfia, porque o próprio Jesus, aqui na terra, quando a gente lê, a gente vê várias situações, que eram de problemas, todo mundo pode ter problema, não tenha vergonha, de ter problema, mas não deixe, de buscar ajuda, vocês estão entendendo, pode ser, que hoje aqui, a gente orando, você já ouça de Deus, uma orientação, da postura, que você precisa tomar, mas se você precisar, de orientação, procure os pastores, da igreja, ou pastoras, esposa de pastor, procure ajuda, não fique só, e não abra mão, do que Deus tem para você, Deus tem para você, toda a felicidade, amém, no nome de Jesus, agora eu quero orar, pela sua família, amém, aleluia, aleluia, se você precisa, de uma mudança, na tua atitude, faça um compromisso, com Deus agora, bota tua mão no coração, esse não é um compromisso, comigo, é um compromisso, com teu Deus, se você identificou, né, no meio dessas brincadeiras, situações, que talvez você diga, eu tenho sido, dessa maneira, eu tenho sido, rixosa, eu tenho deixado, meu marido, em falta, tenho deixado ele, com incontinência, que você, tem deixado, seu marido, em falta, sexualmente, você tem deixado, seu marido, para baixo, em vez de levantá-lo, os seus filhos, não quero que você pense, no que falta, no seu marido, eu quero que você, pense em você, porque a mudança, que Deus faz, na nossa casa, começa em nós, assim como a mudança, que Deus faz, no nosso país, começa em nós, então, coloque a mão, no coração, e faça o compromisso, agora, fale para o Senhor, fale com suas palavras, diga para Ele, Senhor, eu agirei, diferente, fale com Ele, eu amo, meu marido, eu quero fazê-lo, feliz, completo, eu quero que Tu, sejas engrandecido, na minha vida, e na vida dele, eu quero levantar, meus filhos, Senhor, em nome de Jesus, vê o clamor, de cada coração, e o compromisso, de cada mulher, que está fazendo, aqui contigo, nesta manhã, ajuda, Senhor, a cumprir, esse compromisso, dá força, para elas, e que elas, vão avante, vão adiante, sem, desistir, porque, no final, elas terão, uma vitória, Pai, em nome de Jesus, agora, levanta suas mãos, para o Senhor, Senhor Jesus, em Teu nome, cada lar, aqui representado, cada família, aqui representada, seja abençoada, em nome de Jesus, que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, flua, Senhor, que Tu sejas, engrandecido, que Tu sejas, exaltado, que todos, esses dias, de congresso, aqui, gere muitos, frutos, Senhor, e que a igreja, de Nova Vida, do Alcântara, e suas filhas, né, sejam, renovadas, em nome, de Jesus, amém, amém, queridas, eu só queria dizer, uma última coisa, para vocês, dessas duas mulheres, a mãe da Edmeia, o marido dela, no leito de morte, né, os dois já faleceram, né, a madrasta e o pai, viveram muito, viveram quase 100 anos, mas no leito de morte, ele disse para ela assim, meu amor, você, me deu o amor, que eu não merecia, ele era um engenheiro, ela era uma mulher simples, você, foi sábia comigo, você me abençoou, com os meus filhos, você, é minha rainha, sabe, você salvou, a nossa família, e o meu sogro, no leito de morte dele, falou com a minha sogra, também assim, Yara, obrigada, porque você me fez, um homem completo, como homem, como pai, como servo de Deus, como profissional, eu sou um homem completo, e eu vou dizer uma coisa, para vocês, eu quero, que o meu marido, seja um homem completo, e eu quero, chegar um dia, que vai ser isso, que o Aloysio, vai falar para mim, você me fez, um homem completo, eu estou a caminho, e vocês também, vocês vão fazer, os maridos, cada um, o seu marido, um homem completo, não olhe para o lado, não olhe para a felicidade do outro, curta a tua felicidade, no nome de Jesus, eu amo essa igreja, eu amo, os pastores, dessa igreja, né, e, eu me senti, muito honrada, né, esqueci de agradecer, a pastora Dulce, mas, falo com a Leilani, muito honrada, de estar com vocês aqui, que Deus, as abençoe, em nome de Jesus, tá, depois, quero saber notícias, hein, e as, e as, receio casadinhas, aí, aquelas que ainda, não tiveram neném, depois eu quero saber, de muitos filhinhos, aí, tá bom, vale a pena, ter filhinho, sim, beijo, amém, quantas, ainda não acabou não, meninas, quantas se sentiram, ricamente abençoadas, por essa mensagem, amém, que palavra prática, não é verdade, temos recebido, a cada dia, uma porção, que Deus definiu, para que a gente recebesse, e hoje, não foi diferente, né, eu saio daqui, com vários, vários aprendizados, né, é, a Luiziana, e o pastor Luísio, também, influenciaram a nossa vida, diretamente, foram os nossos conselheiros, e são ainda, quando a gente se casou, a gente estava lá com eles, se aconselhando, então, eles são bênçãos, sobre as nossas vidas, e sobre a nossa igreja, amém, você poderia estender, suas mãos para cá, e abençoar essa casa, que já é tão abençoada, pelo Senhor, a Luiziana, os seus filhos, o seu esposo, que Deus possa continuar, dando graça, amém, Senhor, nós te agradecemos, pela vida da tua filha, pela palavra, Senhor Deus, que ela trouxe, porque sabemos, que veio de ti, o Senhor conhece, a sua igreja, e sabe aquilo, que cada filha, que esteve neste lugar, necessita, e nós, Senhor Deus, te louvamos, pela vida da Luiziana, te louvamos, pela sensibilidade, que ela tem, te louvamos, Senhor Deus, pela entrega, pelo amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tantos anos de amizade, de companheirismo, e pedimos que o Senhor, continue fortalecendo, a sua filha, e a sua família, nos teus caminhos, Pai, tu conheces, os anseios do seu coração, e aquilo, Senhor Deus, que ela tem buscado em ti, realiza, Senhor, os desejos, e os sonhos, do seu coração, aquele sonho oculto, Senhor Deus, que a tua filha, tem buscado, que ela possa, Senhor Deus, se realizar em ti, nós te louvamos, e nós te agradecemos, Pai, pela vida da tua filha, e do seu esposo, que hoje, tanto nos abençoaram, em nome de Jesus, Minhas amadas, que lindo, né? Agora, eu peço a vocês, aqui dentro, é muito, não é que seja fácil, ou talvez seja essa mesma palavra, é muito fácil, a gente ouvir a palavra, e se maravilhar com a palavra, e sair daqui flutuando, quando a gente atravessa a porta, pega o filho no Ministério Infantil, começa a pensar no almoço lá fora, pronto, esqueceu a palavra, né? Por favor, retenham a palavra, foi uma ministração tão prática, que vocês saiam daqui, e usem a boca de vocês, para abençoar, e processem isso, daqui para frente, para que vocês vivam, um evangelho prático, e que esse evangelho, seja refletido, em primeiro lugar, na sua família, amém? Nós estaremos aqui mais tarde, para honrar a nossa família, para ter esse momento de comunhão, e não se esqueçam, todos os dias do congresso, aqui embaixo, tem tido o que? Lanchinho, né? Hoje a gente tem doces, então assim, a estratégia, gente, já passa, já leva sobremesa, tá ok? Não esqueçam, é para abençoar o congresso, tá? para os recursos, que a gente tem, tem dispendido no congresso, e para que não tenha nenhum custo, né? Individual, a gente tem feito dessa forma, amém? Vamos orar, nos despedir, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que todas, vão para casa, estejam em casa, em paz, em segurança, né? Guardando e retendo, essa palavra tão abençoada, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, por esse tempo, na tua presença, nós te louvamos, Deus, por cada palavra ministrada, em especial, por essa Senhor Deus, ministrada hoje, pela manhã, pela pastora Luziana, que essa palavra fique retida, dos nossos corações, retida dos nossos ouvidos, Senhor, na nossa mente, que possamos torná-la prática, nos nossos dias a dia, que o diabo, Senhor Deus, por mais que ele tente, Senhor Deus, arrancar isso de nós, que no exercício do fazer, venhamos confirmar, Senhor Deus, essa palavra, nos nossos corações, que possamos colocá-la em prática, Pai, ao sair desse lugar, e fazer, Senhor Deus, aquilo que nós somos orientados, por Ti, e pela Tua palavra, para realizar, nós te louvamos, por esse culto, nós te louvamos, por esse tempo todo especial, que o Senhor reservou, para nós, e nós, Senhor Deus, pedimos, nos leve em segurança, nos guarde, e nos proteja, e proteja a nossa casa, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, rica e abundantemente, um bom domingo a todas, amém, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, amém, 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 Amém.